Bem-vindos ao Braddock Gomes, o canal que fala sobre perfumaria. E se você gosta desse tipo de conteúdo e usa perfume, te convido a se inscrever no canal, ativar os sinos para receberem todas as notificações. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo com amigos, grupos, quem se interessar por alguma dica, algum perfume que tenha alguma dúvida e que tenha vídeo aqui no canal. Então compartilhe esse vídeo. E hoje falaremos de Egeo Original. Bem pessoal, o Egeo Original foi renançado em 2019. Antes ele era um amadeirado aromático, agora ele é classificado como um fougé ambarado. Entre as suas notas nós temos musk, sândalo, baunilha, temos o próprio âmbar, temos lavanda, temos alguma coisa de galbano também. A saída do perfume, ele já abre com um certo tom ambarado. Não é um âmbar muito forte, mas ele já dita alguma coisa bem adocicada, a fragrância. Já dentro dessa abertura, chega a nota principal do perfume. Aqui pessoal, eu estou falando da lavanda. A lavanda é o grande segredo do Egeo Original. É o que abre o leque da versatilidade, é o que deixa o perfume transitar em várias esferas, sejam elas de climas e situações e condições, e até mesmo de vestimentas, e onde esse perfume pode circular, trabalho, casa, lazer. A nota de lavanda aqui, ela se mistura com baunilha musk, deixando tudo muito cremoso, dando uma cremosidade para o perfume, dando um tom até, em dados momentos, um tanto sério. Embora não seja um perfume sério, é claro. O Egeo, como vocês podem ver aqui, é uma fragrância que eu usei pouco, né? Para não dizer o contrário, é um perfume que eu gosto bastante. Ele tem realmente essa versatilidade, porém, ele peca na performance, é uma performance mediana para baixo, uma hora e meia de projeção, uma fixação entre seis e sete horas, não é expansivo, mas é um perfume muito confortável, é um perfume que tem uma versatilidade muito boa, e, além da sua versatilidade, ele é um perfume que tem essa base, né, ambarada, com essa cremosidade, com esse tom alavandado, que deixa ele ali no meio termo, na minha humilde opinião. Ele não é um perfume nem muito casual e também não é um perfume que soa formal. É um perfume que fica bem aveludado, bem cremoso. Essas notas doces, elas não se sobressaem aqui, elas não dão aquele tom um pouco mais enjoativo de perfume que vai desandar no calor, ao contrário, é um perfume que alcança muito bem altas temperaturas. O Egeo é outro daqueles perfumes, pessoal, clássico, que já está no coração do brasileiro, todo mundo já passou por uma fragrância do Egeo. O original, ele tinha sido lançado em 1991, sumiu um pouco do mercado e, devido a apelos e pessoas reivindicando, querendo a fragrância de volta, o Boticário relançou o perfume em 2019, deram uma outra cara, né, fizeram algumas mexidas, ele permanece com a base do original, o cheiro é basicamente o mesmo, só que há uma variação, já pela classificação olfativa, né, como eu disse no começo do vídeo, o outro era um amadeirado aromático, esse aqui já é um fougé ambarado, o que seria um fougé ambarado? É um perfume que trabalha notas um pouco mais refrescantes, verdes, esses tons que lembram mais florestas, matas, e cheiros, assim, mais cítricos, né, o fougé, ele meio que flerta, né, com a família dos cítricos, com esse âmbar, que já é faba-tronca, o próprio âmbar, o musk, que dá esse tom adocicado ao perfume, o Egeo, eu considero ele bem mais casual, tem alguma coisinha de formal, mas eu creio que ele seja bem mais casual, uso no dia a dia, praia, lazer, shopping, saídas, passeios, é a que sim que funciona, de todos da linha Egeo, eu considero o original, o mais versátil, embora ele seja um clássico, aqui uma releitura clássica, né, não me soa vintage, não vejo aqui um cheiro repuscado, que te remeta a uma determinada época, muito ao contrário, eu acho que, não sei se mexeram, eu cheguei a ter um pouco, eu cheguei a usar um pouco do Egeo original, de 1991, e não considero muita diferença entre os dois cheiros, não, eu acho bem próximos, bem parecidos, claro que deve ter uma coisinha que eles consertaram aqui, até pra adaptar o perfume, né, por uma questão até mercadológica, né pessoal, pediram tanto a volta da fragrância, que com certeza eles não iam voltar, com a mesma base, ou sendo muito fiel, totalmente a fragrância de 1991, houve uma adaptação, pra poder se encaixar, ao público atual, isso é super natural, também não vejo como nenhum demérito, tem aqui, ó, a embalagem, que também mudou, ficou nesse formato aqui, agora um pouco mais quadrado, com um design um pouco mais moderno, achei bacana, temos já, as tão famosas latinhas, onde o perfume é bem condicionado, pra você que é colecionador, um excelente item, ó, pra coleção, eu já falei de Egeo, num vídeo que tá passando aqui no card, perfumes para o Natal, depois vocês deem uma conferida lá, essa então pessoal, é a resenha do Egeo Original, Então assim, se você procura um perfume versátil, que te dê aquela sensação de limpeza, de um banho tomado, aquele perfume que não é invasivo, não invade o espaço dos outros, extremamente confortável, revigorante, e que te dê uma versatilidade ímpar, então certamente você gostou do nosso vídeo de hoje, e aí o que é que você faz? Se inscreve, pra quem não é inscrito, sino, notificações, comentem, aqui também pessoal, meu Instagram, acessem lá, deem uma olhada, vocês vão gostar, peço também, que se vocês, tem algum amigo que gosta de usar perfume, tá na dúvida do que escolher, e não sabe em qual direção tomar, você pode indicar um dos meus vídeos, fazendo o que? Compartilhando ele nos seus grupos, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Instagram? Eu nem sei se Instagram tem Facebook, realmente Instagram não tem Facebook, não faria sentido algum, né? Compartilhem no grupo de vocês, divulguem, tragam o pessoal aqui pro canal, Eu sou o Bradoc Gomes, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, e a gente tem um encontro marcado aonde? No próximo vídeo. Eu sou o Bradoc Gomes, eu sou o Bradoc Gomes, eu sou o Bradoc Gomes,